Seja bem-vindo ao canal Transmutando. Toda semana trazemos conteúdos especiais para auxiliar no seu despertar espiritual. Pai Nosso, traduzido do aramaico. Pai Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu. Para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que há tudo em beleza. Possa seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Que assim seja. Amém. Pai-mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu. Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que há tudo em beleza. Possa seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu. Para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que há tudo em beleza. Possa seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Que assim seja. Amém. Pai, Mãe, Respiração da Vida, Fonte do Som, Ação Sem Palavras, Criador do Cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que há tudo em beleza. Possa seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da Terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que há tudo em beleza. Possa seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que há tudo em beleza. Possa seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Que assim seja. Amém. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu. Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que há tudo em beleza. Possa seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Que assim seja. Amém. Pai-mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu. Para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que há tudo em beleza. Possa seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Que assim seja. Amém. Pai, Mãe, Respiração da Vida, Fonte do Som, Ação Sem Palavras, Criador do Cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que há tudo em beleza. Possa seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Que assim seja. Amém. Amém. Amém.